Bom dia pessoal! Bom, hoje quarta-feira gelada, dia 18 de maio, estamos aqui na lavoura de milho só para fazer um pequeno vídeo aí, para vocês verem como que está na lavoura. Bom pessoal, agora já amanheceu o dia, mas estamos aí perto de uns 5 graus ainda, agora são umas sete e pouco, a gente está dando uma voltinha aqui pelo sítio para ver como que ficou o frio aqui na lavoura e em outros locais do sítio, só para ter uma base aí. A previsão do tempo estava marcando aí algo perto de 2 a 4 graus e mais ou menos deu uns 3, 3,5 pela madrugada. Bom pessoal, o milho aqui, nesse último fim de semana passou uma frente fria bem forte, só que chuva em grande volume não chegou, porém chegou cerca de uns 6 milímetros, eu não vou dizer que não ajuda, mas deixou o milho bem mais bonito, bem mais verde. E olha, começando a formar espiga. E é isso aí. Bom, aqui ainda o pé de milho nessa hora ainda, já está aí perto de uns, ainda está perto de uns 5 graus, é 4,8, 5 graus mais ou menos. Então deu uma, deu uma esfriada. Também já começou a ventar novamente, ontem ficou o dia inteiro ventando, o vento bem gelado. Estava tudo quietinho até agora há pouco, mas já voltou. E é isso aí pessoal. Ainda tem previsão de frio para amanhã, quinta-feira, e para sexta-feira ainda. Daí a gente vai vendo o que vai acontecer aí nos próximos dias. Mas eu acho que o dia mais forte, bom, teoricamente dizendo, era hoje. No caso ontem já fez, acho que uns 6 graus ontem, e hoje já caiu para uns 3, 4 graus. Mas está bom. O solo está um pouco mais quente, o solo está perto de uns 8 graus mais ou menos. É isso aí. E é isso aí pessoal, então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Qualquer coisa mais para frente eu faço mais alguns vídeos de lavoura. Para manter vocês atualizados. E é isso aí. Até mais, valeu, fui! E é isso aí.